Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente vai trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Me inserir em filmes famosos. Bom, finalmente estaria vendo esse vídeo lá do Gemma Please, que é o primeiro vídeo até daquele último que eu vi dele, que ele se coloca em cenas de filmes famosos. Eu fiquei de trazer pra vocês até pra poder ter uma continuação, embora o primeiro vídeo que eu vi dele foi a parte 2, esse daqui é a parte 1. Provavelmente ele vai estar postando, não sei quando, a parte 3. Então, por isso que eu quis ver com vocês agora esse daqui, naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem as reações, pra ver como é que vai ficar a sua obra de arte aí, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho, e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Sharks aqui! Pra você beijar à vontade, continue me dando visualizações, aproveita pra nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá! ALEXANDRE MARIA Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo nesse canal com uma câmera de alta qualidade. Eu sei, é uma notícia chocante pra todos, principalmente pra mim, que passei, acho que, seis anos com uma webcam de 300 reais, Ah, foi esse vídeo aí que o Diego colocou naquele corte lá, né, das vozes, né? Eu pensei que eu já tinha visto esse vídeo. Tudo de preço, mas isso não torna ela melhor de forma nenhuma. O maior problema é de ter uma câmera de alta qualidade, que agora vocês podem me ver em alta qualidade, ou seja, qualquer sujeira aqui, ó, tem uma sujeira aqui branca, já era, parece destacado na porra da minha roupa. Então não é mais tão tranquilo quanto era antes. Antes eu podia ficar meio no blur ali, eu parecia estar mais arrumado, mais organizado. Não é a vida, né? Eu vou ter que me acostumar com isso daí e vocês também. Mas não muito também, porque eu não acho que eu vou ficar gravando toda hora com essa câmera, até porque a bateria dela é um cocô e eu só tenho mais, tipo, uns três minutos pra falar aqui com vocês. De qualquer modo, vocês sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Jama Please. E a ideia de hoje envolve justamente essa camerazinha aí. Câmerazinha que custou caro pra um senhor cacete, mas que era um sonho meu desde antes de eu começar no YouTube, na verdade, desde, sei lá, 2007 por aí. Eu tinha ideia de um dia fazer um filme, uma coisa assim. Ainda não sei se vai ser isso que eu vou fazer com ela, mas pelo menos eu tenho ela, né? É legal poder gravar qualquer coisa em altíssima qualidade. Pra quem estivesse perguntando, a câmera é uma Black Magic. Ah, tá. Não só cara sozinha, como também temos a lente caríssima dela. E eu pensei, nossa, pra que eu posso usar uma câmera? Bravo dessas câmeras, cara, que eu já trabalhei com fotografia e realmente é caro pra caraca, meu irmão. Leva até uma vez que quando eu fui comprar minha primeira câmera, tinha um cara do meu lado que já era profissional, tal, galera, já era de tal nessa época. Assim, quem trabalhava com isso e era muito requisitado, eu tinha muito dinheiro, tá ligado? E o maluco, ele foi comprar uma câmera, eu não lembro agora qual câmera que era, mas era da Canon, tá ligado? E só o corpo era 21 mil reais, tá ligado? Sem a lente. Eu fiquei olhando do lado assim, eu com a minha T3, que custou ali 1.500, juntando com a case e as outras coisas que vem, eu fiquei, mano, me senti um merda, né? Tá ligado? Câmera dessas pra fazer testes e ir aprendendo um pouco sobre as funções dela. Então eu pensei numa das minhas maiores paixões direto, né? Que é o cinema. Eu amo filmes, já falei isso aqui milhões de vezes pra você. Seja um filme ruim, seja um filme bom, eu gosto de tudo. Caraca, agora que eu vi que a minha câmera tá meio zoada aqui, rapaz. Peraí. Nossa, bicho. Coisa horrorosa. Peraí. Que isso, bicho? Tô totalmente fora de esquadro o bagulho aqui, meu irmão. Ele tá meio caído assim, eu tô meio... Tá bem melhor agora. Então eu tive uma ideia nada brilhante. E se eu tentasse me colocar em filmes? Ah. E foi exatamente isso que eu fiz. Bora pro vídeo. Bora lá. Antes de a gente partir pro começo do vídeo, eu quero falar pra vocês um pouquinho sobre o patrocinador de hoje, que é o One State. O One State é um jogo mobile de MMORPG em 3D, no qual você pode assumir qualquer identidade que quiser. Ser um médico, um chefe de algum estabelecimento, um entregador de mercadoria, um taxista... O jogo tem muitas opções de vida pro seu personagem. E é você que decide qual carreira você vai seguir. E uma coisa muito... Vou botar a carreira de agente negão nessa merda, cara. Você é o único agente nessa bagaça, garalho. O que legal é que o jogo é o primeiro jogo de RP pra celular que tem um servidor completamente independente só pra ele. Então dificilmente você vai ter alguns dos problemas de conexão que existiam em outros jogos. Interessante. O play do jogo fica ainda melhor se você interagir com os outros milhares de jogadores que estão com você nessa Los Angeles virtual. E formando algumas amizades, você pode até trabalhar junto pra ganhar dinheiro, comprar o carro dos seus sonhos, ou até fazer uma revendedora de carro com seus amigos. E tudo isso direto no seu celular. Ou seja, você pode levar esse mundo todo pra onde você quiser. O jogo é gratuito, mas mesmo assim eles prometem que não vai ter anúncios incomodando você toda hora. Então tá esperando aqui pra clicar no link aí na descrição e testar o MMORPG OneState. E não esquece de usar meu código promocional que tá aí na tela que você já vai iniciar o jogo com um bóvis. Tamo junto. Como eu ia ter... Não, se é a grátis, então pra que vai ter um código promocional? Enfim, deixa quieto. Trabalho pra fazer isso que ao menos eu me colocasse em algum filme que eu gosto ou que me diverte. Então a primeira coisa que eu pensei foi Homem-Aranha 1. O famosão lá do Tobey Maguire que todo mundo ama, não tem erro. E óbvio, como um jovem adulto hoje em dia, eu adoraria ter participado da produção desse filme. Porém, infelizmente, eu tinha, sei lá, 6 anos quando ele saiu. E morava na Serra Gaúcha. Então eu acho que eles não iam conseguir... Cara, eu tinha quantos anos no ano 2000, cara? Quando que saiu esse filme? Até esqueci, deixa eu ver. Tá, eu acho que o do Tobey Maguire tá aqui, ó. Foi em 2002, depois em 2004, depois em 2007 o último dele. Ah, então em 2002. Em 2002, cara. Pô, em 2002 eu tava com 16 anos, meu né? É, eu ainda era um jovem rebelde. Consegui me chamar pra participar. Tendo isso em mente, eu comecei a pesquisar cenas em que eu conseguiria me colocar de figurante nesse filme. Meu objetivo era que nesse primeiro teste, eu estaria ali simplesmente como um figurante que não interfere em nada da história. Foi aí que eu me lembrei da incrível cena da varanda, em que tá todo mundo super chique naquela varanda e chega do nada o Duende Verde tacando bombas pra explodir as pessoas. Aí eu pensei, nossa, não seria incrível se eu fosse estourado por uma bomba do Duende Verde? Então eu separei quatro cenas em que eu acreditei que eu conseguiria me colocar tranquilamente. Perceba que eu falei acreditei. Analisei mais ou menos as posições que eu precisava estar, cores de roupas que teriam mais ou menos algum sentido de estar naquele mundo, coloquei meu croma aqui na parede e tava na hora do show. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu vou deixar a cena sem tratamento aqui primeiro, pra ser até mais impactante, né? Depois, quando vocês verem elas trabalhadas. E também informar que sim, o pai tá gordinho e essa vestimenta aí tá só me deixando parecendo realmente um pai. Um pai que saiu, sei lá, atrasado pro trabalho num dia de chuva, tá tentando encontrar um táxi, sei lá eu. Essa cena, inclusive, aqui é muito engraçada, porque não parece, mas eu tô agachado no chão, se você pensar, olhando as portas. Caraca, mano. Porque se eu ficasse de pé nesse ângulo de baixo pra cima, cortava minha cabeça fora lá no trono, então eu tive que ficar agachado fingindo estar de pé. E não, eu não tô mandando o Deb, vocês vão entender o que que é isso. Depois de gravar todos esses takes na minha cozinha, com essa porra dessa vestimenta, mais nada a ver do mundo, e com um crocs no pé, eu ia agora pra edição tentar salvar algo do que eu fiz aqui. Se você acompanha esse canal há algum tempo, você deve saber que eu tenho a fama de ter o pior chroma key do Brasil inteiro. Não tão pior que o meu, cara. Não tão pior que o meu. Respeito, pai. E não ajudou nada que as settings básicas da minha câmera já vem tudo muito acinzentado. Então eu fiquei com muito medo de que tinha ficado tudo mais ou menos do mesmo tom e eu não ia conseguir salvar isso. Ou seja, meu primeiro passo já foi começar a tacar tudo que era efeito pra tentar trazer o verde de volta. Porém, pela primeira vez na minha vida, quando eu taquei o chroma, 99% da sujeira simplesmente desapareceu direto. E com mais quase nada de esforço, tinha sumido toda a sujeira. Isso aqui tava praticamente perfeito, ainda mais no meu conhecimento do que era um chroma key, que até então era um negócio que arrancava meu olho fora. Mas eu não podia ficar muito feliz ainda, porque eu ainda precisava ver se eu ia conseguir me encaixar nessas tais cenas. Pra facilitar meu trabalho e eu conseguir me encaixar por baixo disso, eu simplesmente fiz aquelas barras pretas ficarem por cima de todo o projeto. E nossa, não tem nada mais emocionante do que você ver você pela primeira vez em chroma key por cima do filme Homem-Aranha 1, meus amigos. Mesmo estando completamente fora de lugar. Deslumbres à parte, eu comecei a tentar encontrar um tamanho em que parecesse que eu estaria lá no fundo. Depois disso, eu fiz uma máscara que aparecesse só eu, porque eu não acho que tenha duas portas de cozinha no filme Homem-Aranha. E comecei a fazer uma correção de cores extremamente precária. Pra ser mais exato, na verdade, eu tentei fazer um color matching, que é tentar acertar a minha cor com as cores do filme original, já que eu tava com tons completamente diferentes. Eu fiquei um bom tempo nessa parte e esse foi o primeiro momento em que eu reparei que eu tinha feito coisas erradas. Eles têm uma luz laranja super forte que vem da esquerda, enquanto eu tenho uma luz de cozinha iluminando meu corpo todo de uma forma completamente diferente da iluminação deles. Ou seja, não havia mundo em que eu ia me encaixar perfeitamente aqui, a não ser que eu fosse um ser opaco que absorve toda a luz que o toca. Outra coisa que eu reparei é que o vídeo que eu baixei do filme tava com um fantasma pra caramba na imagem. E eu tava extremamente HD. Só que isso daí, acho que só um profissional pra me ensinar, porque eu realmente não saberia adicionar o mesmo efeito cagado em mim. E segundo o Alvaro, essa cena em que tá todo mundo de costas olhando o Duende Verde vindo na varanda. E óbvio que eu não ia perder a chance de ser um felizardo de estar bem centralizado no meio do filme. E eu vou te dizer, pra uma pessoa que não fazia a menor ideia do que que tava fazendo, eu acho que isso aqui foi um ótimo resultado. Talvez se eu soubesse um pouquinho mais sobre correção de cor e algumas outras coisas sobre iluminação, eu estaria lá listado nos créditos como figurante oficial. E aí, meus amigos, chega a minha favorita. A cena em que o Duende Verde me estoura. Pra fazer isso ser possível, eu descobri que tinha um framezinho depois que os caras explodem e viram esqueletos, que eles não estão mais ali. Então eu simplesmente aumentei a duração desse frame, e agora eu tinha um background limpo do Homem Aranha, em que eu podia me encaixar de qualquer jeito. Comigo já no lugar e um pouquinho de correção de cor, eu ainda precisava pegar os esqueletos e me encaixar dentro de um esqueleto. Com o frame certo dos esqueletos, eu comecei a me reescalonar pra tentar me encaixar perfeitamente por cima do braço e tudo do esqueleto. E me impressionei que eu conseguia acertar a pose praticamente perfeita. E como não tinha mais ninguém na minha volta, obviamente eu tive que fazer uma máscara na volta desse esqueleto pra tentar apagar os ossos dos outros. Fiz então uma fumaça animada e tirei a opacidade dela pra parecer um pouquinho que tá rolando uma fumaceira, né, das explosões. E meu amigo funcionou umas 10 vezes melhor do que deveria. O quarto e último take que eu mencionei não tinha nada de especial, era um take da galera olhando pro lado. Incrivelmente, ele só piorou e piorou com a medida que eu fui trabalhando, porque esse daqui é um daqueles casos em que a iluminação branca tava batendo muito na cara deles e eu não tinha essa iluminação. Minha iluminação tava vindo da frente e tava estragando tudo. Mas pra pelo menos tentar deixar um pouquinho mais legal o take, eu coloquei uma máscara por cima desse cara pra que quando ele andasse ele me tapasse. E quando era pra eu tá fazendo os retoques finais, eu me liguei o quão feio tava o motion que eu fiz nisso daqui. Pra quem não entendeu, bom, essa cena é em movimento, que foi uma péssima escolha da minha parte. Normalmente, em um filme profissional, se tu vai fazer um chroma em movimento, tu tem uma câmera que ela é programada pra fazer o mesmo movimento duas, três, quatro vezes. Então tu grava a primeira vez o background só e depois tu grava a pessoa no chroma key. Ou seja, os dois vão se encaixar perfeitamente. Como eu não tinha isso, eu tentei fazer no olho e ficou uma bosta. Depois disso, eu descobri que o Vegas tinha um motion tracking automático. Então eu poderia tentar adivinhar os pontos usando inteligência artificial. Só que enquanto eu estava tentando fazer isso, o Vegas foi o Vegas. Tem que ser, tem que dar uma crachadinha. Que pariu. É por isso que eu sempre falo, quando eu vou talvez passar algum tutorialzinho básico rápido pra alguém, não importa qual programa, cara, mas eu aprendi isso da pior forma por causa do Sony Vegas. Por quê? Você está ali editando bonitinho, botando lá uns cortes e efeito, chroma key, pá, e transição, e tudo brabo pra caralho. Quando você está quase terminando, aí o negócio cracha e você tem que fazer tudo de novo se você não salvou. Então eu sempre falo, dá o Ctrl S, que geralmente é esse comando, né? Não sei, eu não lembro agora se é esse comando no Vegas, se tiver alguém aí nos comentários que queira botar pra me corrigir ou não. Mas eu acho que é esse comando que bota o Ctrl S, que dá o save. Mas também, se não for esse também, vai na parte de arquivo, bota lá o salvar como, e você salva o projeto. E você sempre, tipo, cinco coisas que você for fazer ali dentro, você aperta o salvar como, ou então tem um íconezinho também de disquete, né? Pra você salvar. Ou o Ctrl S, eu não sei se é Ctrl S, eu só tô falando porque eu tô falando baseado aqui no Filmora, que é onde eu edito, tá ligado? E fica fazendo isso, tá ligado? Porque senão você vai perder o teu tempo e você vai ficar bolado. E às vezes você vai ter que fazer tudo de novo, tá ligado? Imagina. Trabalhar sem perder o que tava fazendo no trabalho não é trabalho. Mas depois eu voltei e refiz o motion tracking e tava funcionando. Melhor do que o que eu tinha feito, mas ainda uma bosta. Mas sem mais delongas, aqui tá a versão final, depois de várias correções e etc. Tá, bora aí. Então eu tenho que ficar falando por cima disso, porque, ué, vocês sabem, né? Que não é trabalhar no YouTube se as músicas não tiverem copyright. As primeiras duas cenas são as piores pra mim. A primeira é porque tem os problemas dos motion e da iluminação. E a segunda é porque mesmo adicionando uma sombra não conseguiu vender 100%. Mas pelo menos é uma cena super rápida. Acho que a maior dificuldade de se adicionar em um filme é acertar o movimento, porque às vezes o próprio filme fica tremendo. Exatamente. Então nessa cena aqui que eu tô de costas, as cores estão boas. Tá tudo até que bem bom, mas o movimento não tá exato. Porém, essa daqui é a minha favorita. É maneiro. Só essa cena pra mim fez esse vídeo inteiro valer a pena, porque eu não sei, eu simplesmente achei que eu tô realmente muito bem encaixado. Principalmente, se você lembrar, que isso é uma coisa que eu fiz na minha cozinha com zero esforço. Eu fui explodido por uma granada do Duende Verde na minha cozinha. Aceite isso. Mas calma que não acabou. Ainda tem mais dois filmes pra minha adicionada. O segundo deles é Pulp Fiction. Um dos filmes mais famosos do Tarantino e talvez um dos filmes mais famosos do livro. Não vi esse filme ainda. Eu já ouvi falar. Vou ver se eu baixo pra poder assistir. Vou até botar aqui pra baixar daqui a pouco quando terminar de gravar, mas eu vou assistir. Ah, e só pra informar vocês, eu consegui assistir esse filme no final de semana e, cara, realmente é muito bom. É muito engraçado também, cara. Muito zoado, mas é muito bom. Na moral. Se você não viu ainda, eu recomendo que você veja. Ele é bem interessante e bem divertido. Só já vou ir avisando que essa cena aqui tem spoiler, então depois não vai reclamando. Ah, mano. Não, tudo bem, tudo bem. Sem problema. Já avisei, então bora. Eu escolhi essa cena aqui em que o Butch, né, o personagem do Bruce Willis, o famoso careca dos filmes, que não é o Vin Diesel, é o outro careca dos filmes. Será que o The Rock é o outro careca dos filmes? Tem muitos carecas nos filmes. De qualquer forma, o Bruce Willis chega na casa dele e vai fazer uma torradinha quando percebe que tem uma metralhadora em cima do balcão dele. Alguém entrou na casa dele e está agora mesmo dentro do banheiro. Ele se arma, o cara sai do banheiro e ele metralha o maluco. Aí você deve estar pensando um dia que o Victor vai se inserir de figurante nessa cena, né? No banheiro, etc. Não, meu amigo. Eu vou me tornar o homem que foi metralhado. Armado dessa vez do conhecimento de que eu precisava de luzes nas posições corretas, eu analisei as três cenas do filme que eu precisava estar e fui para o meu corredor meter uma lâmpada no meio dele. Eu iria sair por essa porta da minha cozinha para dentro desse corredor que tinha um pouquinho menos de iluminação do que ela, mais ou menos batendo com a luz do filme. Mas para garantir que ia funcionar, dessa vez eu gravei alguns testes de moletom mesmo e foda-se. Com isso eu pude constatar que a luz estava boa o suficiente, tanto que tinha a luz vindo de trás de mim e seria mais ou menos a luz que vem de trás dele no banheiro. Só que obviamente eu não ia gravar isso de moletom, né? Pelo amor de Deus. Agora sim. Um traje de respeito. Aí, garai. Mais ou menos. Ainda estou de croques. Um homem não precisa ser um fashionista quando está em sua própria casa. quebrando o tabu. Acho que não tem nada de muito incrível para mostrar aqui, então eu nem vou perder meu tempo mostrando os outros takes para vocês. Acho que o mais engraçado é esse de eu ter que me jogar na porta como se eu estivesse levando tiro. O que eu posso confirmar é que o segundo ficou bem melhor. Eu tentei dar uma chacoalhada a mais como se as balas estivessem pegando. E agora com essas gravações todas prontas era a hora da edição. Só que quando eu fui... Não, mas qual é o cara imbecil? Tudo bem que eu não sei aí no contexto, embora ele tenha dado já esse spoiler, mas qual é o imbecil que entra na casa provavelmente entrou para roubar. O cara foi usar o banheiro, não sei se era o banheiro ou aquilo dali, deixou a arma ali exposto para qualquer pessoa que chegasse pudesse pegar ali, mano. Eu também ia fazer a mesma coisa. Eu chegando na minha casa do trabalho cansado, de repente minha esposa não está em casa com meu filho, sei lá, está na minha sogra, não sei. E aí eu chego e do nada eu vejo na minha mesa uma arma dessa daí e eu falei que, porra, o filhão vai fazer a mesma coisa que eu sei. Eu ia ficar segurando e ia esperar o cara aparecer, mas vem, mano, aparece aí. Garai. Foi editar, momento Alura surgindo. Meus vídeos não são muito bem editados porque sou eu que faço, mas se você quiser, você poderia aprender muito melhor que eu seguindo um curso. Quer aprender sobre modelagem 3D, programação, muito mais? Você pode agora com os cursos da Alura. A Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil, então você pode confiar que lá vai ter bastante conteúdo e sobre diversas áreas que englobam o universo da tecnologia. Quer programar um site? Você vai aprender tudinho na Alura. Quer aprender sobre desenvolvimento de aplicativos? Também tem na Alura. Legal, legal, legal. Tem um passo atrás de aprender uma programação desde o início? Também tem na Alura. Você se matricula na Alura e enquanto você tiver essa matrícula, você pode ver qualquer aula que você quiser sobre qualquer conteúdo que tiver no site. E não importa o seu nível, a Alura vai ter algum curso para você, porque eles têm desde iniciante até avançado. E clicando aí no link na descrição que diz Gema, please, que acredito que quiser o meu nome, você ganha 10% de desconto na sua matrícula. Então vamos lá, seguir uma carreira em tecnologia usando os cursos da Alura. E de volta para o vídeo e para o meu projeto, eu tenho uma boa notícia para vocês. Dessa vez foi bem pensada a minha inserção no filme, então eu só precisava fazer uma máscara da porta e colocá-la por cima da porta do cara. Ou seja, não ia nem precisar de croma. E de primeira, isso já estava aparecendo que ia ser uma ideia incrível. Mas se você for um bom observador, você vai perceber que esse take é em movimento. A câmera vai aos poucos dando zoom nessa porta. Então eu emulei isso rapidinho ali no motion e ficou umas 35 vezes melhor do que deveria. Agora era a hora do momento que todos amam, o momento correção de cor, né? E com pouquíssima correção eu já estava sentindo que dava para fingir que isso aqui era um take verdadeiro desse filme. Com o take pronto, a gente partiu para o próximo. E essa cena ia ser a mais complicada de todas. Eu de quase corpo inteiro substituindo tudo atrás do ombro do Bruce Willis. Para começo eu fiz a máscara na volta da minha porta para garantir que não ia ter nada da minha parede saindo. Depois disso me encaixei perfeitamente por cima do John Travolta. Pô, praticamente não dá para nem perceber a diferença de um para o outro. Só que como eu já falei a gente tinha um pequeno problema do ombrinho do Bruce Willis passando por cima da minha perna. Vai ter que fazer uma máscara em cima. Então, mesmo sistema que eu fiz lá para o velho do Homem-Aranha fiz uma máscara só no ombro do Bruce Willis e agora já parecia que eu estava muito mais inserido nesse lugar. Então, era a hora da cena final. Eu tomando os tiros. Você vai reparar que o ator, o John Travolta ele já está com os buracos da bala direto. Eles não estouram durante a cena. Eu podia ter feito isso mas eu não queria arregaçar com a minha camisa então eu simplesmente ignorei. E olha, eu até tentei colocar os buracos de bala na minha camisa na pós mas eu não sou muito bom de motion tracking como vocês viram lá no Homem-Aranha 1 e eu preferi simplesmente deixar sem até porque tinha filmes antigamente que nem colocavam buraco de bala nem sangue. Só fingir que o cara tomou um tiro e pronto. Mas o mais importante que os buracos de bala eram as minhas mãos que saíram um pouco do framing que o cara achou, Vegas. Mas o mais importante do que os buracos de bala eram as minhas mãos que tinham saído um pouco do framing. Então eu fiz uma máscara extra só nelas para que não aparecesse a parede do meu corredor e apenas a minha mão. Adicionei um lindo efeito de fumaça porque no filme entrou uma fumaceira obviamente da arma, né? Sei lá. Depois disso eu recalonei a porta com uns negócios de deformar a imagem para poder encaixar exatamente na mesma posição e agora estava pronto mais um dos nossos filmes. Opa, vamos ver. Cara, na moral eu não estou acreditando nessa cena, mano. O cara estava usando um banheiro mesmo. Deixou a arma do lado de fora, mané. cara, ficou muito bom. Não, na moral, na moral, não. Esse daí ficou muito bom. O melhor até agora. Tudo bem que é uma cena assim em comparação ao primeiro do Homem-Aranha que realmente era muito mais complexo e tal, tinha muito mais gente muito mais cenário talvez mas esse daqui foi mano, brabo. Tá de parabéns, na moral, mas esse daqui eu gostei pra caralho, hein. Gostei desse, na moral. Pareceu que era do filme mesmo. Vou até voltar pra ver de novo. Peraí, mano. De novo. Quero ver de novo. Cara, ficou muito bom, mano. Ficou muito bom. Cara, ficou muito bom, mano. Puntz. Ih, rapaz. Bravo, brabo. Não, não, brabo. A gente não precisa nem dizer nada de que esse daqui ficou tipo 10 vezes melhor do que o primeiro do Homem-Aranha. Sim, sim, claro. Eu me encaixei muito melhor nisso daqui. Real, real, real. E provavelmente se eu fosse um profissional na área de pós-produção eu conseguiria fazer isso aqui ficar tão perfeito que se eu não ia nem reparar que eu não estava no filme. E pra última cena de todas eu quis fazer uma coisa diferente. A primeira cena eu me adicionei com um figurante. A segunda eu me adicionei por cima de um personagem que existia naquele universo. E a terceira eu quis me inserir no mundo de Harry Potter. Tendo cenas exclusivas só pra mim. E eu podia até parecer o Harry Potter quando eu era mais novo mas eu nunca fui um bruxo. Então eu queria fazer uma cena em que eu demonstrasse a minha falta de poderes. E pensando nisso eu direto me lembrei da plataforma 9 3 Quartos. O conceito da minha cena era bem simples. Eu ia... Tá, eu... Pode me dar spoiler à vontade mas eu não vi esse filme ainda e eu não sei se eu vou ver algum dia mas sei lá vamos lá. Tá lá um personagem normal daquele universo no mesmo dia em que o Harry ia entrar pela tal da plataforma. Se você não conhece essa cena famosa eu te explico que o Harry Potter atravessa uma parede e do outro lado dela a gente tem a tal plataforma. Porém eu me lembrei que no segundo filme quando eles tentam fazer isso eu acho que eles estão atrasados ou algo assim a plataforma tá fechada e eles se batem de cara nessa parede. Então obviamente isso me deu ideias. Coloquei um colchão atrás do meu croma e o meu objetivo agora era correr com tudo contra uma parede. E o meu personagem é simplesmente estar atrasado pro trabalho e sem querer confundir aquilo com uma entrada. Cacetado eu tô atrasado? E foi aí que eu quebrei o meu braço. Brincadeira eu não quebrei o meu braço mas eu preferia do que o que aconteceu que foi a gente gravar tudo sem foco. E eu fiquei muito chateado porque foi justamente as gravações que a gente mais pegou coisas. A gente colocou a lâmpada pra bater na exata posição de uma das cenas. A gente pegou notebook pra poder fazer a gravação do áudio em alta qualidade. Bravo, bravo. Com microfone com banquinho pra poder sentar tava tudo pronto. Não importava o quanto eu mexesse eu não conseguia deixar esse chroma bom. E alguma configuração da minha câmera tinha ficado errada então eu tava todo pipocado sabe? Meu beat rate não tava certo eu tava quadriculado. E nossa na verdade é até meio triste de dizer o quanto de tempo que eu perdi tentando salvar essas gravações achando que tinha alguma chance disso aqui ficar bom. Eu ficava mexendo e remexendo e ajustando o tamanho e colocando um milhão de plugins diferentes pra tentar fazer limpeza de imagem. Eu realmente queria tentar fazer uma coisa boa dessa vez e sabia que não importava o quanto eu ficasse mexendo eu não ia conseguir transformar isso aqui numa coisa de alta qualidade. Eu não queria só estar inserido mais eu queria agora estar inserido de uma forma que você dissesse nossa ele trabalhou até demais nisso olha esse take olha o que aconteceu com o meu rosto isso daí tá me lembrando na Natsune Taisai coisa horrorosa nesse take nesse take isso aqui cara meu rosto foi carcurrido e eu não sei como mas eu fiquei tão triste que eu me prestei pra regravar cenas do zero dessa vez mostrando que eu tenho três diferentes aparelhos pra aquecer minha comida sendo dois micro-ondas e um forno elétrico se alguém quiser comprar um forno elétrico e outro micro-onda e dessa vez ironicamente a gente focou tanto em focar o vídeo que a gente esqueceu do granulado maldito que estava consumindo a nossa gravação e eu só fui perceber quando passei pro computador mas olhe pelo lado positivo você pode me ver batendo na parede mais duas vezes na verdade mais uma e meio porque no meio da segunda acabou a bateria da câmera se não me bastasse é sério ele cortou aqui mesmo ele realmente cortou na hora que eu tô caindo ai nossa gente me lembrei de uma coisa agora que porra na hora achei de rir vocês vão achar muito engraçado esse vídeo eu descobri que até então eu tava estragando a qualidade de todas as gravações renderizando elas pela metade legal né que daí imagem ficou com duas vezes mais problema tão sorrindo eu tô mas aí chegou num ponto que eu me cansei de tomar um pau do programa e comecei a aprender a mexericar em tudo que era coisa diferente fui atrás de tudo que era tutorial na internet tudo que era ferramenta que conseguisse me ajudar a salvar um pouquinho que fosse essa gravação e sério eu fiquei tantas horas nisso que eu fiquei desde as 6 da tarde até as 3 da manhã mexendo até ficar uma qualidade que eu achasse legal e quando eu consegui isso eu comecei a tentar achar uma foto pra colocar de chão porque eu ia adicionar uma cena extra então eu precisava de um chão de uma estação de trem não encontrando exatamente isso eu encontrei essa imagem linda que tem uma marca d'água ainda por cima uma porra que é uma coisa mais perfeita pro canal Gemma Please não dá né fiz então os últimos ajustes na máscara da caixa que eu tava carregando que por alguma razão o croma sempre apagava um pedaço dela sendo que não apagava nem a parte verde apagava uma outra parte mas pelo menos depois de um milhão de horas perceba que eu fiquei com preguiça de contar a gente tinha finalmente concluído o nosso projeto e aqui está aí que isso porra tarde pra caralho tô atrasado obviamente não ficou perfeito até porque eu fiz magia entendeu eu fiz magia pra corrigir alguns problemas que teve nessa desgraça mas mesmo assim ficou um resultado que me divertiu sabe se eu não tivesse gostado de trabalhar nisso eu não ia ter gastado tanto tempo quanto eu gastei só tentando corrigir a qualidade da imagem ia ter também depois uma cena em que eu ia estar com o chapéu seletor na cabeça mas eu não consegui traquear ele na minha cabeça direito então todos os diálogos e tudo que eu tinha planejado pra ela foi por água abaixo mas pelo menos eu consegui recuperar esse belo frame pra vocês verem quão ruim ia ficar mas é isso esse foi o teste que eu fiz de me inserir em filmes foi uma coisa que eu gostei bastante de fazer e nunca achei que ia ficar tão aceitável em alguns casos como ficou ainda mais sendo uma coisa que a gente não trabalhou tanto nas gravações trabalhou mais na pós-produção aprendi muito sobre pós-produção fazendo isso e muito sobre também trabalhar luz e outras configurações da câmera espero que você tenha curtido essa ideia louca e diferente que eu fiz aqui e se você curtiu me avisa aí embaixo nos comentários pra eu saber se eu faço isso de novo se você quer que eu faça isso de novo porque eu sinceramente achei muito legal a ideia eu me diverti muito fazendo e foi uma coisa que eu só trabalhava sorrindo exceto quando estragou as gravações eu fiquei bem triste desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho é sério o que vocês tem feito por mim tem me ajudado demais e se você ainda não é membro desse canal torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais um salve a todos do Agente Negão valeu bom gente esse daí foi o Jamapris trazendo para nós a parte que ele se insere em filmes famosos e cara achei muito maneiro esse aqui também esse primeiro ficou muito divertido mas é como eu falei o segundo ficou bem melhor mas é porque também se trata de uma cena bem mais simples tanto a primeira quanto a última foram cenas um pouco mais complicadas eu até entendo isso mas mano realmente fazer isso daí demanda muito tempo muito trabalho e espaço também coisa que ele tem na casa dele e eu não tenho na minha aqui se eu quisesse fazer uma parada dessa aí eu até conseguiria talvez mas com muita dificuldade tá ligado pelo menos no segundo vídeo que ele fez sobre isso ele já achou um outro programa que é o Da Vinci o Resort o Resort no caso né eu tenho esse programa aqui inclusive depois que eu vi aquele vídeo dele que é no caso eu me coloquei esse eu me inseri o outro eu me coloquei em filmes famosos ele mostrou esse programa eu já baixei aqui pra poder tentar mexer eu tive uma certa dificuldade ainda eu não consegui ver direitinho ele até porque também o que eu faço aqui eu não tenho muita necessidade disso mas mesmo assim eu vou tentar brincar um pouquinho com ele aqui mas o cara manda muito bem cara pra quem fala que não entende muito que não sei o que ele manda muito bem tá ligado nessa parada de edição sim e essas paradas de saber cortar no momento certo iluminação cara é muito complicado tem que saber realmente o que você tá fazendo senão fica tudo cagado mas tá bem aceitável eu gostei pra caraca bom o link desse vídeo dele está lá na descrição espero que vocês tenham curtido meu react eu vou ficando por aqui muito obrigado por ter me assistido aí e por favor dá uma olhada também nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora de repente vocês deixaram passar e me dá uma moral também no meu segundo canal link na descrição vou tentar voltar a fazer hasdad lá com vocês tá bom até a próxima e valeu